O retorno aos trabalhos na Assembleia Legislativa foi marcado pelo início da discussão do projeto do governo que prevê a reposição salarial dos servidores. O projeto que deve encabeçar as discussões na Casa é a segunda etapa da reforma administrativa do governo estadual, que começa a tramitar na semana que vem. O governo do Estado pretende, com essa segunda etapa, otimizar a máquina. E os próximos dias devem ser acalorados na Assembleia. Uma das pautas que deve acirrar os debates é a que propõe a escola sem partido. O governador Ratinho Júnior autorizou hoje o pagamento das progressões e promoções de carreira do quadro próprio dos servidores da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, da Fazenda, da Procuradoria Geral do Detran Paraná. A implantação dos avanços representa um incremento mensal de 2,6 milhões na Folha do Estado. No total, o Executivo já concedeu os benefícios para 20 mil servidores em 2019.